No mundo dos negócios, elas são as estrelas do momento. O conceito que surgiu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na época da chamada bolha.com, está ganhando o mundo, inclusive o Brasil. Impulsionadas pela internet e pela disseminação das novas tecnologias, as startups mudaram o cenário corporativo com grandes doses de otimismo, empreendedorismo e informalidade. Para falar sobre esse tema, convidamos o empresário e professor César Salim, nesta série do programa Entrevista, dedicada a reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, Beto. Vamos conversar sobre um assunto predileto. Ótimo, então. Então, vou começar tentando entender o que é uma startup, o que a diferencia das outras empresas. Antes de te dizer o que é uma startup, eu vou começar falando um pouco de gente. Sem gente não tem nada que persista nesse mundo, né? As pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, elas todas, todas, nasceram com alguma coisa de empreendedor. Por quê? Porque todo mundo tem ideias. Todo mundo luta, num determinado momento, para implementar algum tipo de ideia. Então, por causa disso, eles são empreendedores. O que é um empreendedor? É um camarada que tem ideias e tenta implementá-las. Mas e as startups? Mas e as startups? Isso, né? Pois é, startup é uma empresa que está projetada no papel e que precisa ser transformada na realidade numa empresa. Então, o empreendedor tem uma ideia. Essa ideia, ele quer implementar na forma de uma empresa. Ele prepara um planejamento para isso. Aquilo é bem discutido. E mais, ele é dono da ideia, mas ele não tem certeza se as pessoas vão querer comprar aquele produto, aquele serviço que está no cerne da ideia dele. Então, aquele camarada, ele tem que testar isso. Ele vai buscar saber se aquilo ali é uma coisa que as pessoas precisam, desejam, pagariam por. E quais seriam, então, as principais diferenças de uma startup e de uma empresa não startup? A empresa não startup, ela já está estabelecida. De que forma que ela está estabelecida? Produtos e serviços estáveis, bastante conhecidos do mercado. Um mercado representativo que sustenta aquela operação, permite pagar aos funcionários, permite dar lucro aos investidores. Então, essa é uma empresa amadurecida já, é uma empresa completa. Uma startup, quando ela começa, lembra, ela começa do papel. Alguém com uma ideia, botou no papel, preparou um plano para implementar aquilo, mas, por mais que ele tenha testado se vai ou não vai, nós ainda não temos certeza. Tanto é que muitos desses meus meninos aí, que são empreendedores, foram meus alunos, eles têm um problema, eles têm aquela empresa startup, aí vão bater na porta de um possível cliente, o cara olha e diz assim, por que eu vou receber você? Você é muito jovem, você ainda não está pronto. Por isso que eles se incubam na incubadora da universidade. Então, vão passar de startup para incubadoras de empresas, né? Então, vão para incubadoras de empresas. Eu não quero pular nenhuma das coisas que você quer saber, mas a incubadora é a mesma noção de quando nasce uma criança e você diz que ela foi para a incubadora. Por quê? Porque a criança, ao nascer, ela ainda não está forte o suficiente para enfrentar os vírus, as coisas todas que tem no mundo normal. Então, ela passa pelo menos algumas horas na incubadora até se adaptar, né? Só que a incubadora de empresas, ela é um pouco diferente. Você tem uma empresa no papel, você quer transformar essa empresa numa empresa de verdade. Você tem um empreendedor, muitas vezes um belo empreendedor, só que ele é ainda muito jovem, de um modo geral. Ele precisa de auxílio, ele precisa de alguém que vá ajudando, checando se está certo ou errado, que vá dizendo, não, não vai por aqui, vai por ali e tal. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, esse é o papel principal da incubadora. Agora, ela fornece outras coisas, ela fornece um lugar. A empresa, quando começa, começa com aqueles três, quatro sócios iniciais. Então, uma sala dá para começar. Algumas empresas, ainda no período da incubação, precisam mudar da incubadora, porque já tem 20, 30 pessoas trabalhando. Isso significa que o negócio está indo bem, de alguma maneira. É um bom sinal. Ou receberam uma pote interessante. É, isso. A outra coisa, como eu disse para você, às vezes ele bate na porta do cliente e o cliente diz, quem é você? Ah, eu sou o cara da empresa tal, nunca ouviu falar. Eu tenho produto tal, muito menos ainda. Agora, eu estou incubado na pontifícia Universidade Católica. Aí o cara diz assim, opa, peraí, não incubaram ele de graça, deve ter alguma coisa. Pedigria, né? É, deixa eu ouvir esse rapaz para ver o que ele tem a dizer. Ainda assim é difícil, não é fácil, não. Por quê? Porque ele tem que arranjar dinheiro. E ele, quando começou, ele começou com o love money, o dinheiro dos parentes, daqueles amigos que sabem que ele é batuta mesmo e querem ajudar. Então, aí, nesse caso, funcionou bem para começar. Mas aquele dinheiro do começo, ele era pouquinho. Ele foi embora logo. Aí, tem que contratar mais A, B e C, um para vender, o outro para desenvolver mais um serviço, o outro porque, poxa, a gente está conseguindo vender, precisa mais gente aqui entregando o que o cara comprou, em condições, fabricando mais, enfim. Então, essa parte precisa, fortemente, da ajuda da incubadora, até para dosar, para saber como é que faz as alternativas. E se você tiver uma empresa tecnológica, uma startup tecnológica... É, por que as startups são tão ligadas à tecnologia? É uma pergunta. Porque da tecnologia, de um modo geral, vem inovação. Então, essa é a primeira grande razão. A segunda grande razão é que, eu, estando ali naquela universidade, que é onde está a maior parte das incubadoras brasileiras, o Brasil tem 384 incubadoras, segundo a Amprotec, que reúne todas as incubadoras e parques tecnológicos. Então, a Amprotec nos diz que são 384. Se você for ver, pelo menos 300 são em universidade. O que diferencia uma incubadora de uma aceleradora de empresas? Deixa eu, antes, te corresponder o que eu não respondi, a questão tecnológica. Toda universidade tem seus grupos de pesquisa. Muitas vezes, um professor daquele grupo de pesquisas, ele se dispõe a ser mais do que um pesquisador, ser mais do que um cara que vai fazer um relatório, que vai ser aplaudido num congresso. Ele quer gerar um produto ou um serviço para a sociedade. E, nessa hora que ele quer fazer isso, a grande saída é ele se associar com um empreendedor desse, muitas vezes que trabalhou até com ele, na geração daquela ideia, daquela pesquisa. E aí, a empresa vai estar com chance de inovar e vai estar desovando a tecnologia gerada dentro da universidade para o mercado em forma de produtos e serviços. Entende? Então, essa é a grande questão. Vamos chegar na aceleradora, mas pelo seguinte caminho. Joãozinho fez a empresa, apresentou seus planos para a incubadora, a incubadora viu que aquilo ali tinha chance, aceitou lá na incubadora, ele arranjou mais dois, três sócios, fizeram a empresa, foram muito bem, conseguiram vender, conseguiram gerar produtos, conseguiram fazer os primeiros clientes. E, assim, se passaram dois anos. Ao fim desses dois anos, a incubadora olha e diz, poxa, essa empresa do Joãozinho já fatura um milhão de reais por ano. Essa empresa do Joãozinho já tem três clientes. E a empresa do Joãozinho já tem dois produtos e um serviço ali e tal. A equipe dele já tem dez pessoas trabalhando, até está nos dando problema aqui de arranjar espaço para ele. Vamos graduá-lo. Significa que a incubadora disse para ele, Joãozinho, te vira, mas cai fora, porque você já passou da etapa de ser uma empresa incubada. Mas essa graduação acontece por sucesso? Geralmente por sucesso. Evidentemente, se Joãozinho fosse ao contrário do que eu disse aqui, tivesse dado tudo errado, não arranjou cliente, não seguiu os conselhos da incubadora, não fez nada, ela vai dizer, olha, suma rápido. Tem um tempo. Em seis meses a gente vê se o cara vai ou não vai. Quanto vai obter de sucesso ao fim de dois anos, você fica ainda sempre um pouco em dúvida. Mas, alguns enguiçam no meio do caminho, né? Mas de uma maneira geral, depois de seis meses você vê se o cara vai ou não vai. Muito bem. Então, a essa altura, Joãozinho alugou um espaço, saiu e tal. Mas, puxa, Joãozinho tem três clientes, fatura só um milhão por ano. Tem dez pessoas. Ele tem ideias para fazer novos produtos, para ter uma equipe de 30, 40 pessoas, para faturar cinco milhões. Então, ele precisa de uma nova, um novo abrigo. Que não é tanto um abrigo físico. Pode até ele continuar em um conjunto de salas alugadas e tal. Mas ele vai precisar de melhores mentores. Ele vai precisar de mais financiamento para implementar o plano dessa nova etapa de progresso da empresa dele. Onde ele vai passar de um milhão para cinco milhões de faturamento. Onde ele vai passar de dez pessoas para trinta pessoas. Onde ele vai passar a ser mais profissional. Ele não vai estar mais vivenciando aquele... Tatear as coisas para ver se dá certo. Não. Ele já sabe que indo por aqui dá certo. E ele vai querer ganhar velocidade. Ele vai desenvolver novos produtos. Ele vai ter outra atitude. E aí ele precisa de financiamento. Ele precisa de bons conselheiros. E aí nasce a figura da aceleradora. A aceleradora é que faz isso. A aceleradora vai dar a ele os bons conselheiros, que são os mentores de empresas. É a coisa que eu já fiz na minha vida com o maior prazer é ser mentor de uma empresa. Eu também sou. Por quê? Porque você está dando conselho, você está usando a sua experiência passada. Mas na verdade você não tem tanta certeza assim, não. Ninguém tem certeza num ambiente de negócios se alguma coisa vai por aqui ou vai por pouco mais para lá ou mais para cá. Então você faz esse trabalho de mentoria e ele é essencial para o empreendedor. Porque ele não tem muita experiência ainda. Ele geralmente veio de uma área tecnológica, por exemplo. Ou de uma área de artes. Mas ele não é um bom administrador ainda. Ele não sabe tanta coisa de administração. Ele não está muito acostumado a impor disciplina para implementar um plano que possa levar aquela empresa ao que a gente chamaria de sucesso, que é cumprir esse plano de desenvolvimento que ele fez, digamos, para os próximos dois anos de vida dessa empresa dele. César, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a companhia de vocês que estão em casa e aguardo de novo vocês no próximo programa da série Entrevista. Entrevista Entrevista Obrigado.